Capítulo 9 do aproveitamento. O aproveitamento é o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Será obrigatório o aproveitamento de funcionário estável em cargo de natureza e vencimento ou remuneração compatível com o anteriormente ocupado. O aproveitamento dependerá de prova de capacidade mediante inspeção médica. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de maior tempo de disponibilidade e, no caso de empate, o de maior tempo de serviço público. Será tornado sem efeito o aproveitamento e caçada a disponibilidade se o funcionário não tomar posse no prazo legal, salvo no caso de doença comprovada em inspeção médica. Provada a incapacidade definitiva em inspeção médica, será decretada a aposentadoria.